Oh, vem Santo Espírito Oh, vem sobre mim Oh, vem Santo Espírito Repousar em mim Oh, vem Santo Espírito Oh, vem sobre mim Oh, vem Santo Espírito Repousar em mim Eu quero estar em Tuas mãos Obedecer Tuas palavras Então peço a Ti Vem sobre mim Oh, vem Santo Espírito Oh, vem sobre mim Oh, vem Santo Espírito Repousar em mim Sejas bem-vindo em mim Dá-me Tua voz Um de meus passos Vem cura-me Vem sobre mim Oh, vem Santo Espírito Oh, vem sobre mim Oh, vem Santo Espírito Repousar em mim Oh, vem Santo Espírito Oh, vem sobre mim Oh, vem Santo Espírito Repousar em mim Oh, vem Santo Espírito Oh, vem Santo Espírito Oh, vem sobre mim Oh, vem Santo Espírito Oh, vem Santo Espírito Oh, vem Santo Espírito Oh, vem Santo Espírito Repousar em mim Oh, vem Santo Espírito Legenda Adriana Zanotto